A beleza The Gamer na área trazendo mais um vídeo para o canal E vamos trazer galera mais um jogo aí para Android Um jogo que eu gostei muito, que é o Street Cut Kung Fu Fighting Vamos lá conhecer o game Eu já joguei ele em outro aparelho celular No LGL5 E agora Vamos lá Para a nossa gameplay Como você pode ver o protagonista aqui É o Ryu E o outro ali é o Bruce Lee Já vai deixando o seu like Para te ajudar É um jogo de porrada Você que gosta galera de jogo De RPG Esse jogo é um RPG Mas é um novo estilo de RPG Que mistura RPG com beating up Isso é muito interessante Porque você pode aumentar o level Pode aumentar os golpes Pode fazer uns combos Pode andar, pode bater nos carinhas Alguns especiais Isso que é o bom do jogo Os comandos são simples Os comandos são bem simples Os comandos aparecem na tela Porque nós estamos jogando Um Android E aqui nós já estamos no mapa Pelo jeito Já concluímos a primeira missão Agora é só um treinamento Eu acho que era mais um treinamento Então Vamos lá para o que nos interessa Aqui Que é a primeira missão do jogo Tá, tem que apertar aqui Vamos apertar Vamos ver o que tem aqui O shopping Como sempre Para você fazer algumas compras Entre as armas Vamos dar uma olhada Hadouken Snod Fica a espada Eu não sei o nome Esses dois bastãozinhos aqui Que a gente pode Neopar Seja que estamos com pouca moeda Aqui vai mostrar Aqui é só É um jogo muito divertido O jogo que prende a nossa atenção A coisa aqui Eu acho que são os últimos lagos Da Invertência aqui É a mesma coisa Mas é que só é dourado Olha só Combo insano Olha só Combo sensacional Olha só Vamos voltar Aqui mais treinamento Tô vendo aqui Dá para a gente aumentar O level Ele tá no level 1 ainda Aí para a gente Que vai precisar disso aqui Só que para isso A gente precisa Ter alguns diamantes O que é que é a condição Aqui eu já não me lembro STA Quando se enche Isso aqui é só apertar A parte do super treino O normal Treino custa apenas 150 mil E 10 vezes O upgrade É 15 mil Normal treino E O outro é 120 mil Então vamos lá Chapter 1 Interring Terroge Vamos lá Para Interroge A gente vai ter que abrir Ainda Vamos lá Olha o Bruce Lee Rapaz Bruce Lee Só fica parado Olhando Você queria dar Umas porradinhas Ali também Meu irmão Esse cara Tá jogando Faca em mim Um jogo Sensacional Galera Eu gostei Bastante Né O download Dele Você pode fazer Pela Play Store É totalmente Gratuito E o jogo Está completo Também Para vocês Se divertir A beça Cadê Que eu tenho Matar aqui Agora Já acabou Olha só O cara Dorme ali Acorda Nossa Nos combos Olha só Que golpe Sensacional Caramba Não quero perder O combo E diferente do jogo Anterior Galera Tem uns minutos Né Ou segundos Cada poder Para a gente Para a gente Para a gente poder Utilizar de novo O Call of a gente É um pouco Diferente A gente tem Que pegar No meio Do caminho Alguns Itens Né Para a gente Poder ter Aqueles poderes Esse aqui Não é totalmente Diferente São através De segundos Subimos Ao segundo Level Maior Que podemos Escolher A 700 Esse aqui É de mil Vamos para a terceira missão Aí O jogo É sensacional Ele não vai acompanhar O Rio Cacilda Tome Esse jogo também Galera Pode ser Feito Download Em alguns Androids Inferiores Né Eu testei No Android 4.0 De um LG L5 Pegou Legal Rodou Tranquilamente O jogo Não pesa Muito Então o jogo Roda Tranquilamente Pode baixar Que você Não vai se arrepender Esse não é um Daqueles jogos Que você Tem que pagar Para você Continuar Jogando Não Você pode Jogar Tranquilamente Para você Eu estou Jogando No outro Aqui Não estou Utilizando Dinheiro Nem nada Para continuar Jogando Porque tem Os jogos Que você Começa Jogar O jogo É bem Divertido Mas Tem uma Parte Que limpa Porque você Tem que Comprar Né Para poder Continuar Jogando Isso É uma Injustiça Né Mas Esse jogo Aqui Totalmente Gratuito É Na Play Level 4 De Experiência Que é Esse Aqui 900 Ok Deixa O que é Isso Aqui Será Isso Aqui Que Aqui Tem Um Boss Agora Isso Aqui É Um 2 900 Vamos Bora Lá Por enquanto Não vai Dar Para Aumentar O que O que Vai Aumentar O que É É O que É É É É É É É É É Os gráficos dos jogos, sensacionais, galera. Olha só a cor do jogo, todo bonitão. E aí, tem que ter um pouco de comba aí, o cara fica jogando faca aí, mas não dá, né? Espertão aqui. E aí, o carinha correu, fugiu. Será que esse é o primeiro boss? E aí, a espada tem ele bem cima dele, né? E aí, o carinha correu, fugiu. E aí, o carinha correu, fugiu. E aí, o outro que eu também... E assim, terminamos mais uma missão. Ganhamos alguns pontos de experiência. Só 20, mano. O que ganhamos foi 20 diamantes, eu acho, né? Ganhamos 20 diamantes, galera, pra você ver. O jogo mesmo aí, as moedas, dá os diamantes que a gente pode utilizar pra aumentar aí o level. Então, vamos lá. Aqui. Vamos lá ver. O que a gente pode aumentar aqui? Aumentar tudo, não. Peraí. Decisão. Vamos aumentar esses três aqui. E o level 6. Bora lá, tá mais um até lá. O ruim dele que não dá pra ver, né? Quantas fases tem. Só isso que é o ruim. Mas, com certeza, deve ter bastante fase. O meu inglês é péssimo, porque eu não estou traduzindo, galera. Eu não conheço muito inglês, eu conheço pouco. Mas, eu acredito que daqui pra frente... Eu vou dar umas traduzidas aí. Pra vocês entenderem, ó. E o nosso canal não é só foco no Android, galera. É focado, né? Em diversos jogos. Jogos das antigas. Jogos de 2000 até 2017. Então, se você não é inscrito, se inscreve lá. Deixe o seu like nos nossos vídeos. E compartilhe ele nas redes sociais. Porque assim você vai estar nos ajudando bastante lá. Eu acho que esse que é o mestre aí, ó. Que apareceu o nome na cabeça dele. Então, vamos lá matar ele logo. E aí... Se for é bem fraco. Esse jogo também é bem fácil. Só depois que as coisas vai dificultando, né? Dependendo do level que você está. Se você não aumentar o level... Do rio aí. Você vai acabar se complicando lá na frente. Aqui tem os mestres que já são mais fortes. E o sangue demora demais pra... Pra ir. A não ser que você... Deu uma equipada total aí no rio. O mestre já foi pro saco. Opa. Tchau, 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 tchau Bom galera Eu vou ficando por aqui E se você gostou Não deixe de se inscrever no nosso canal Deixe o seu like E compartilhe os vídeos Nas redes sociais E não esqueça galera Também De deixar o seu comentário Se você gosta de jogos desse estilo Eu posso estar trazendo mais Mas eu só vou saber Através do feedback de vocês Nos seus comentários Então Nos ajude aí galera Porque Nós podemos até trazer séries Se você quiser desses jogos São jogos sensacionais Então Então Não esqueça De deixar o seu comentário E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí